Boa tarde, tudo pronto para este ato político de massas? Muito boa tarde. Olha, já terminou, terminou em instantes o ato político de massas orientado pelo presidente do Penjango, Dinho Xinguins, que aproveitou a massa militante para ouvir a sua mensagem, para ouvir o seu projeto de governação caso vença as eleições. Portanto, junto a nós, o secretário provincial do partido no Kwanza Norte, João Camoenho, que vai falar um pouquinho a volta do ato político de massas que acabou por decorrer neste recinto. Senhor, muito boa tarde. Que balanço faz a volta deste evento? Muito boa tarde, senhor jornalista. O balanço que estamos aqui a fazer é um balanço positivo, na qual o povo angolano, em particular o povo do Kwanza Norte, recebeu com muita alegria a sua excelência, o presidente Dinho Xinguins, e aonde apelou o voto ao partido, ao número 2, na perspectiva de garantir a boa vida de todo angolano, em particular, sem exclusão social. Quais foram as promessas avançadas aqui ao eleitorado? As promessas avançadas têm a ver na área da saúde, na qual o melhoramento da saúde, aonde o partido Penjango, reconhecendo os esforços que têm estado a ser feitos, então mais, precisamos fazer mais, e prometemos que vamos ter mais medicamentos nos hospitais. Faltando nove dias para a realização das eleições gerais, como é que estão as atividades partidárias do Penjango, a nível do Kwanza Norte? A atividade partidária do Penjango decorre num bom ritmo, o povo angolano, em particular o Kwanza Norte, está a receber a mensagem que é votar o número 2. Muito obrigado. Obrigado, sim, desejo bom. Dinho Xingu, depois da província do Kwanza Norte, vai seguir a Malange, onde deverá exatamente orientar um ato político de massas amanhã. Por hoje é tudo e mais informação sobre esta atividade partidária aqui na província do Kwanza Norte. Outros momentos de informação. Angélico e Regina. Boa continuação.